Foi precisamente num dia como hoje, 29 de setembro de 2003, que entrava em funcionamento aqui em Luanda, concretamente no distrito do Benfica, o Complexo Escolar Público Privado Mártires do Uganda. Como diz o velho ditado, os bons filhos voltam sempre a casa. Portanto, nós acompanhamos o estudante Edivaldo Pinto, desde a terra a idade, desde que começou. Sempre foi um aluno com honra, um aluno destacado, não só enquanto estudante, mas também no que diz respeito às atividades extraescolares que nós desenvolvíamos. A unidade estudantil recebeu uma visita de luxo, um patriota de que o país em particular, e a juventude em especial, muito se orgulha. Ontem aluno desta instituição, hoje empresário Pinto Matamba, foi recebido com muitos abraços e sorrisos. Estes professores contam com nostalgia o passado de Pinto Matamba no Complexo Escolar Mártires do Uganda, ao mesmo tempo que mostram satisfação pelo homem que se transformou, aquele menino, na altura. Sinto-me bem, o filho mesmo, eu sinto-me bem, o meu coração está alegre. Sinto-me muito feliz, porque nós conhecemos o Pinto Matamba como menino. Menino Pinto era muito prestativo, muito dinâmico, quando era jovem, pequeninito, até uma tia da Olimpíada chamava-se Pintinho. Quem forma uma pessoa e hoje lhe vê a crescer, então é uma coisa nova. Foi o primeiro presidente da Associação dos Estudantes, que nós denominamos Diretor Central dos Estudantes DC. Portanto, é com muita alegria que o recebemos aqui na nossa escola. Estamos satisfeitos e vamos procurar de uma forma direta, continuar a colaborar e a trabalhar com ele. Já lhe encontrei, ele estudou a primeira, a iniciação classe, comigo já, estudou a primeira. Então, lhe vimos a crescer, lhe cuidávamos da primeira, segunda, terceira, até ele terminar a décima segunda. Criou as empresas dele, isso é bom. Quando uma pessoa estuda, depois consegue criar algumas situações que dão emprego também nas pessoas, isso é um orgulho na vida social. Eu me senti bem porque o meu filho também, a minha língua está livre, ele também agandeceu, e que andava a lindar colhida. O meu filho safou, a vida andou também, me safou eu. Um dia me recolhava na lua. Contribuindo de forma direta para a sociedade, com a formatação do Homem Novo, o complexo escolar já formou, até a presente data, mais de 5 mil alunos, com realce para os com necessidades especiais. De forma particular, os surdos, cujo foco é a linguagem gestual. É uma instituição de ensino que se diferencia das outras escolas, por ter a particularidade de prestarmos uma atenção especial aos surdos. Portanto, somos uma das poucas escolas aqui a nível de Luanda que tem alunos surdos, a terem a sua atividade letiva normal, porque nós temos nas turmas professores e intérpretes, que fazem o acompanhamento e a interpretação das aulas dos professores titulares. O empresário Pinto Matamba visitou, na tarde desta sexta-feira, o Complexo Escolar Mártires de Luanda, instituição que o formou e completou 20 anos de existência. O momento serviu igualmente para uma visita ao Museu da Escravatura e um almoço de confraternização. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.